Então pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar falando de polpa. Esse vídeo é uma continuação do anterior. No anterior a gente abordou as condições biológicas das pulpites. Hoje eu queria só destacar o que você tem que prestar mais atenção quando você for classificar as condições de polpa. Uma polpa pode ser normal, a gente pode ter uma condição de pulpite reversível, uma pulpite irreversível sintomática, uma pulpite irreversível assintomática e uma necrose pulpar. Isso é uma classificação clínica, obviamente que a gente não vai extrair o dente para fazer um estopatológico para ver como é que está essa polpa de verdade no microscópio. Então vamos lá. O que a gente tem que observar de importante em relação a polpa normal? Uma polpa normal é uma polpa da qual o paciente não reclama do ponto de vista da anamnese. No exame objetivo também não vai ter nenhuma alteração. Agora é uma polpa que vai responder positivamente ao teste frio e vai responder o teste elétrico conforme as características esperadas dentro daquele padrão que fica escrito no aparelhinho. O grande macete para classificar uma pulpite reversível é a gente saber qual que é a diferença entre uma dor provocada e uma dor espontânea. Uma dor provocada é aquela dor que só aparece enquanto você está estimulando. Tirou o estímulo? Para. Isso é uma dor provocada. Uma dor espontânea ao contrário é uma dor que começa sem muita causa e continua doendo independente de estímulo. Pulpite reversível combina com dor provocada. Então o paciente vai relatar de dor provocada. Quando você for fazer um teste, a dor vai durar apenas enquanto você estiver fazendo o teste, removeu o gelado, para de doer. Essa é a grande característica da pulpite reversível. Do ponto de vista do exame objetivo, você pode até procurar alguma cara incipiente, alguma restauração com algum defeito. E na radiografia, principalmente as interproximais, elas podem mostrar uma cara interproximal ao nível de dentina. Uma situação muito comum de gerar pulpite reversível é a recessão gengival expondo o colo do dente, que é uma região muito enervada, normalmente dói bastante. Importante da pulpite reversível, dor provocada. O tratamento da pulpite reversível vai depender da causa. Se for uma recessão gengival, você pode fazer uma dessensibilização. Se for uma cara incipiente, remoção do tecido cariado, uma restauração provisória. Eventualmente, substituição de uma restauração com defeito. Beleza? Quando a gente passa para a pulpite irreversível sintomática, aí vamos lembrar daquela história da provocada espontânea. Pulpite irreversível sintomática. A grande característica dela, dor espontânea. Aquela dor presente no momento da consulta e que não para. No exame objetivo, provavelmente vai haver uma cara profunda, mais do que média profundidade. Do ponto de vista dos testes, é um dente que já está doendo. Então, obviamente, quando você for fazer o teste gelado, vai doer ainda mais. Qual que é a dica? Evita fazer o teste gelado. Prefira fazer o teste elétrico. Posso substituir o teste elétrico pelo teste térmico, vice-versa? Posso. Os dois testes servem para a polpa. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da pulpite irreversível sintomática, o paciente já está sentindo uma dor muito grande. Quando você for fazer o teste gelado, vai doer ainda mais. Prefira fazer o teste elétrico, que não gera tanta dor assim e que vai te dar uma resposta satisfatória também. O tratamento emergencial da pulpite irreversível sintomática é a pulpectomia. O maior problema desse tipo de atendimento é anestesiar, mas isso é um assunto para os próximos vídeos. O tratamento planejado dessa pulpite vai ser o tratamento endodôntico. Uma semana depois, por exemplo. Ok? Quando a cara evolui ainda mais e chega expondo o tecido pulpar ao meio, aí a gente tem uma condição de pulpite irreversível assintomática. Ainda é uma condição inflamatória irreversível, mas é crônica. A dor diminui exatamente pelo fato da polpa já estar exposta. A gente já tem, nesse caso, um processo inflamatório com invasão bacteriana muitas vezes. A pulpite irreversível assintomática é uma transição já para um quadro de necrose. Por que que para de doer? A pulpa doeu muito porque ela estava aprisionada e por problema de vascularização, lembra? Com a exposição, ela não está aprisionada mais. Já que o tecido não está mais aprisionado, a dor diminui bastante. Não muda em nada a questão do tratamento. A gente vai ter que fazer a pulpectomia do mesmo jeito e, posteriormente, fazer o tratamento endodôntico. A pulpite irreversível assintomática em relação aos testes, esses testes não vão dar uma resposta muito importante. Porque como a dor não é um fator proeminente, o teste com frio vai dar positivo, mas não vai ser uma dor exacerbada. O teste elétrico também não vai ser uma resposta confiável. Por quê? Porque a gente está falando de uma condição transitória, tá? Existe um outro tipo de pulpite irreversível assintomática. É uma pulpite que acontece em paciente jovem antes do dente completar a erupção. Como o dente não completou a erupção ainda, o forame está muito amplo, o sangue pode entrar e sair à vontade, no caso, no processo inflamatório. Então, a resposta da pulpa, nesse caso, é diferente. Ao invés dela entrar em necrose, ela entra numa inflamação crônica e prolifera para fora da câmara pulpar. Forma um tecido, muita gente confunde com gingiva, que clinicamente a gente chama de polipo pulpar. A gente classifica também como pulpite irreversível assintomática. E o diagnóstico está baseado principalmente na observação clínica. A gente vai ver um tecido hipertrófico, hiperplásico, proliferando para fora da câmara pulpar, para fora do dente. Então, assim, o diagnóstico desse tipo de pulpite, muito simples. O tratamento da mesma forma, pulpectomia e tratamento endodôntico. Então, observação importante, com o ápice da raiz aberta, a gente não consegue fazer o tratamento endodôntico imediatamente. A gente precisa de adotar alguns procedimentos clínicos intermediários, a pexificação, também assuntos de outros vídeos lá para frente. E, finalmente, na necrose pulpar, vai ser aquela condição onde o tecido entrou em colapso total e todas as células morreram. Necrose pulpar, do ponto de vista de anamnese, o paciente não reclama de dor normalmente. Agora, a característica importante é que, em relação aos testes, durante a necrose pulpar, o teste frio vai ser negativo. E o teste elétrico vai gerar um número muito alto no aparelho, no polptester. Tratamento de necrose pulpar, não tem propriamente um tratamento emergencial, porque o paciente não está sentindo dor. O tratamento planejado da necrose pulpar vai ser o tratamento endodôntico. Então, espero que tenha ajudado um pouco a gente diagnosticar as condições pulpares. Lembrar que esse diagnóstico é sempre feito baseado nos quatro elementos, tá, gente? Anamnese, exame objetivo, testes e exame radiográfico. Se o vídeo te ajudou, você gostou, pode se inscrever no canal, pode dar um like e a gente se encontra nos próximos. Abraço! Abraço! Tchau.